Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu me chamo Larissa, pra quem não me conhece grava aqui no canal Lari ASMR E hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês aqui da minha refeição, meu almoço, tá? Vim trazer meu almoço pra vocês aqui Bom, e o canapê de hoje é arroz, feijão, macarrão e carne cozida, né? Carne assém, carne assém cozida Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos Vamos dar essa força e vamos crescer juntos, tá? Bom, é isso, também tem um suquinho aqui de manga, tá? Também pra vocês Bora lá pro vídeo Senhor meu Deus e Pai, neste momento, neste vídeo, eu vim agradecer a ti por mais um almoço que vocês estão me concedendo Pai, muito, muito obrigada pela alternativa de código de humor Ajude também aqueles que estão passando por necessidades, Pai, que também possam confiar em ti E que vão passar por fases assim, vão passar, Senhor amado, feliz, Pai, contigo Então, que possam estar com cada um deles, são prindas as necessidades Pai, amado, sei que não merecemos, mas eu peço a gente de coração Obrigada por tudo, em nome de Jesus, Pai, para nós Saudade de comer macarrão, gente, ó Tchau, 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 tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.